Aqui é as seis horas da tarde. É. Não, aqui não. Ou seja, é por causa do carnaval? Sei lá, sei lá, sei lá. Por que que eles coisaram isso? Mas não pode vender bebida depois do mercado, nem nada. Ah, esse modo aqui é outro modo. Eu tava escolhendo o personagem pra mim, mas é pra banir primeiro. Quase fiquei bravo aqui e tal, mas os caras estão escolhendo tudo. Não posso escolher nada? Tá merda? Eu tava ficando bravo aqui, se fuder. Ah, né? O que? Banir o Echo Drive. Banir o Echo? Vamos banir, se não banir, vamos banir. Aruni, é você, minha filha. Pois é, tem esses personagens novos apelão pra caralho. Ah, eu comprei aquela Maru lá. Maru. Echo Drive. Compro quem? Amaru. 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 Deijo, o cara. Cara, o cara de cu. E, 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 e. E, e, ah, e, 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 e. Ah tá, é por causa do evento ai né, desse evento ai Esse mapa é do evento? Ah tá, mas isso ai parece como se fosse um Parece como se fosse um Um bagulho, tá ligado? Que? Parece um paintball Mapa de paintball Parece Ah não, mas esse mapa aqui é conhecido, só tá mudado, só Então, é a junção de vários mapas Aqui é a parte do Oregon Tem uma outra parte ali que é do litoral Tipo, ele juntou uns mapas sabe Tá ligado Ah tem um vidro aqui Eita porra Ah tá ligado 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 Nossa, eu mudei agora. Tu acha que tu nubou e eu que sou o próprio noob? Meu controle ta tão ruim que meu personagem não anda, cara. Meu personagem não anda de lado, tá ligado? Olha os cara tão virando as costas tudo pros caras mesmo. Eita porra! Para que eu não conheço essa porra desse mato aqui. É, do outro lado. Filho da puta! Restam 15 segundos. Faltam 10 segundos. Faltam 11 segundos. Faltam 11 segundos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Que loucurinha, meu Deus. Tchau. 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 Cadê? Um do lado, um do outro Um do lado, um do outro Um entrou Eu tô mirado aqui, o cara vai vir aqui, enche a porra do meu saco lá Ah, ele tá, tá os dois aí Tá um bem nessa direita aí Boa! Joga pra caralho, filho da puta Não dorme arrombado Tá só jogando no rabo cesto Tudo cagado Todo cagado Mas matou, tá bom? Esse terra Terra é foda Em vez de os dois lá com você Vê os dois ali enche o meu saco Ah, vai lá Vai lá matar o jogo Bem mais fácil, né? Tá Atacantes precisam encontrar e desativar o número máximo de bombas Os atacantes descobriram a localização de uma volta Restam dez segundos pra inserção Cinco segundos restantes O objetivo dos atacantes é desativar uma bomba E aí É Tinta 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 Não vão se esconder, Argus ok Para que serve a Argus? Ah, é uma câmera Olha que top É uma câmera que vem dos dois lados Argus Ah, eu estou perdido aqui Isso mesmo, atenção É uma câmera que vem dos lados Ativador de bombas É uma câmera que vem dos lados